Bom dia, pessoal! Vamos lavar roupas? O sabão de hoje é esse Homo Proteção Antiodor Muito Mais Perfume. 3 litros no total. E esse produto aqui a gente tem que preparar, né? Essa aqui é a garrafinha que vem, digamos, um sabão concentrado, que são 500ml. E vem esse galão aqui, onde a gente vai completar com água. Vou começar rasgando aqui. Eu comprei esse produto no Amazon. E com o C-Prime eu tenho frete grátis, então eu tô aproveitado, sabe? Esse frete grátis, tem promoções também. E aí eu tava olhando aqui, gente, ele indica você começar colocando os 500ml de água justamente pra... Se você colocar esse daqui antes, vai ficar muita espuma. Então vamos colocar... Deixa eu ver. Vamos colocar... Eu acredito que esse... Ó, 2 litros e meio, aqui seria 3 litros. Então eu vou começar colocando água até aqui. Então eu vou começar colocando água até aqui. E aí E aí E aí Pronto, gente, ele fala aqui, ó, passo 1. Coloque água potável até aqui, adicione o refio, agite bem e pronto. Uma tampa, uma máquina cheia. Nossa, que legal, né, pessoal? Vamos abrir aqui. Nossa, ele tem um cheiro maravilhoso. Uma seguidora falou pra mim que eu iria amar o cheiro desse produto. E um outro seguidor falou que ele é muito enjoado. Eu até fiquei um pouco preocupada, eu falei pra ele, né? Nossa, eu sou muito enjoada pra cheiro. Aí ele falou, ah, mas cada um, cada um também, né? Mas eu amei. Só que aqui no pote ele fica muito concentrado, né? Eu não gosto de cheiro muito forte. Mas eu acredito que colocando aqui diluído na água vai ficar um cheirinho muito gostoso. Aqui diz, proteção anti-odor, muito mais perfume. Para diluir, combate mal o odor. Eu comprei esse produto porque ele tava na promoção, né, pessoal? E eu gostei muito, ó só. Vamos colocar aqui. Ele tem um tom de azul muito lindo. E esse restinho aqui, pessoal, que fica, eu sou daquelas que eu vou colocar água, vou chacoalhar e vou jogar dentro do meu tanquinho. Quem se identifica, comenta aqui abaixo. Olha aí, pessoal, 3 litros de sabão líquido homoproteção anti-odor. A marca pede pra gente dar uma chacoalhada. Vamos chacoalhar esse negócio. Me perdoe os barulhos das moldes aí passando. Olha só. Vou deixar aqui. Meu sabãozinho lindo que eu acabei de preparar. Amei a cor dele. Coloquei um pouco de água aqui. Vou chacoalhar e jogar aqui dentro. Sério, gente, o cheiro desse produto é surreal. Me disseram que ele tem cheiro de perfume masculino. E é verdade, tem cheiro de perfume masculino. É bem forte aqui dentro, mas aqui dentro até a concentração da qualidade do produto em si tá concentrada, né? Então, o cheiro também. Eu acredito que quando misturado na água, esse cheiro deu uma diminuída. Porque eu, particularmente, não curto cheiros muito fortes, sabe? Inclusive, se esse cheiro ficar muito forte, eu não vou nem adicionar amaciante, tá? Dependendo da maciez que fique a roupa. Vou ligar aqui pra gente ver a espuma. Essa espuma aqui que fez, pessoal, foi do restante que ficou aqui. Eu joguei água e chacoalhei, tá? Imagina se eu tivesse colocado muito sabão. Então, podem ver que a espuma é bem ok. O cheiro também, gente. Fica um cheiro forte. Mesmo diluído em água, tá? Então, isso quer dizer que, sei lá, a gente tem que colocar pouco sabão. Porque se você não gosta de sabão muito forte, cheiro muito forte, esse é um deles, viu? Acredito que eu não vou colocar nem amaciante. Tomara que a roupa fique mais ou menos amaciada. Vamos começar, então, colocando aqui um pouco mais de sabão pra lavar nossa roupa. E ele não fica um sabão aguado, tá, gente? Ele até que fica um pouco grossinho, tá? Essa semana eu não tenho muitas roupas pra lavar. Vamos começar batendo essas, então. Tchau. 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 Pessoal, eu terminei a roupa. A parte de limpar aqui a área de serviço ficou por conta do meu esposo, que eu tive que ir na Secretaria de Saúde, tomar vacina, enfim, fazer algumas coisas. E agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu lavei. Hoje não foram muitas roupas e é isso. Então, tiveram essas, não foram muitas, como eu comentei, e elas já estão bem secas. Porque, como eu falei pra vocês, eu saí, ó, e o tempo aqui hoje tá bem quente, então elas ficaram bem rápido. E esse vestidinho eu lavei agora na mão. Olha, pessoal, esse foi o sabão que eu usei hoje, né? Uma proteção anti-odor, muito mais perfume, isso é muito verdade. Tem um cheiro muito forte, um perfume muito forte e lembra muito perfume masculino, tá? Aqui diz que é pra diluir e combate o mal ou dor, isso é verdade. A roupa que tá ali com mau cheiro, com suor e etc., é bem indicado, tá? 500ml que faz 3 litros. Então, aqui tinha 500ml. Coloquei 2 litros e meio de água, ele vem apontando, ó. Então, você coloca água até aqui e o restante é o produto. Ele indica que você coloque primeiro a água e depois o produto pra evitar espuma, tá? Paguei em torno de 22, 23 reais nesse produto no Amazon. E agora vamos à minha opinião sincera. Eu achei que vale a pena, sim, você pagar 22 reais. Ele é até mais em conta, então aí é que vale a pena. Porque ele lava muito bem e o tanquinho ajuda, né? Como vocês sabem, eu prefiro lavar no tanquinho. E tinham algumas peças do meu esposo que estavam com cheirinho, sabe? Porque ele é educador físico, então ele soa todos os dias, né? Então, todos os dias a roupa que ele dá aula volta pra casa com aquele cheiro de suor forte de homem, sabe? Então, esse produto aqui foi maravilhoso pra esse caso. Porque lava muito bem a roupa batendo ali no tanquinho e fica o cheiro. O meu quintal tá um cheiro de perfume masculino, sabe? Então, eu gostei, tá? Pra mim valeu sim a pena e eu compraria novamente sim. Principalmente pra lavar no tanquinho e principalmente pra essa função aí de tirar o odor da roupa, tá? Então, se você sua bastante, se você tem roupas muito suadas ou roupas de quem trabalha na roça, assim, geralmente é muito, né? Tem um cheiro muito forte, eu indico esse produto, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Um beijão. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.